Fala galera, Alexandre Lerps aqui do canal Pronto Pro Jogo, continuando a nossa série aqui de Monster Hunter Road Iceborne. No último episódio a gente enfrentou o Bambaro, depois teve aquele bate-papo lá, né, sobre a investigação da fronteira glacial. E agora tem alguns NPCs aqui com exclamação, vou conversar com eles antes da gente seguir. Rastreadora. Ah, e se tá você, tudo pronto? Também estou indo pra fronteira, tem algo pra caçar por lá. Não é garantido que vou encontrar, mas quero tentar. Aproveitando que você está aqui, tome um presentinho, não é muita coisa, mas alguns desses ajudam. A gente se vê do outro lado. Bebida quente, porra, sacanagem. Ah, velho, tá aí. Ah, tem uma boa notícia, demorou um pouco, mas o pote de fundição chegou, estamos prontos pra entrar em ação. Finalmente estou pronta pra fundir, como vocês jovens dizem, que são me berrar. Ah, agora você pode fazer umas coisas novas e interessantes com os pedriachos. Aproveite pra dar uma olhada nisso. Depois eu vou dar uma olhada com calma e eu faço um vídeo à parte só dessa velha anciã aqui, tá? Ó, temos mais um NPC aqui. Deixa eu ver o que ele tem por falar. O que é? Foi tão exausto, eles me fizeram carregar coisas como um popo. Ei, você já foi na nova área de encontro? O treador encontrou uma vazão termal por perto e o chefe de tecnologia e o mestre da segunda frota construíram uma fonte termal. Que se vão fazer a gente trabalhar tanto assim, precisamos de um jeito de relaxar, quer ir dar uma olhada? Por hora eu acho que é isso. Temos de novidades. Então vamos agora para a expedição. Vamos lá. Olha o rastreador aí. Fiquei um pouco impaciente. Ela vai com a gente, né? Deixa eu me adivinhar. Vocês estão atrás daquelas legianas? Sim, estamos about to hit the trail agora. Tenho minha própria investigação para trabalhar. Podemos comparar anotações. Vou deixar essas legianas com vocês dois. É a velhinha que aparece no trailer, né? Serperiana da Tundra. Que extraordinário. Não recebo muitos visitantes. Você é colega da Estrela Solitária? Procurando algo? Não está aqui. Procure embaixo. Eles conhecem o cheiro. Seagulls. Encontramos uns rastreador e seguimos os galãs. Então estamos indo na mesma direção. Tirando aquela abertura, não vejo outro lugar para ir. Gostaria de dar uma olhada, mas... Eita. Olha o tamanho do bicho, mano. Olha o tamanho do bicho. Eu acho que vai ficar para depois. Sempre pronto. Usa-me. Ok. Cuidado, Pard! Tobi Kadashi e Vípero. Então eu vou sair aqui para a gente fazer a designada dele. Já vimos a cutscene. Bom, cá estamos então, galera. A gente vai enfrentar lá agora o Tobi Kadashi novo. Essa aqui é a build que eu estou. Adaptei uma build do Odogarum. Uma lança do Odogarum. De dano puro. Focada em dano crítico. E eu mudei o meu amulete ataque para amulete veneno aqui. E estou usando um manto de camuflagem que já permite adornos. Vou mostrar aqui rapidão para vocês. Então ao invés de usar o manto rocha firme, eu estou usando esse manto de camuflagem e coloquei duas joias de ataque nele. Essa é a novidade aí de Iceborne. Vamos só comer aqui e a gente vai então para a batalha. Beleza? Está aqui. Maravilha. Partida agora. Pronto. Vamos usar logo a bebida quente, né? Para evitar maiores problemas. Esse Tobi Kadashi, ele é venenoso, né? A diferença dele para o Tobi Kadashi original. Por isso eu coloquei o amuleto veneno. Para nos proteger contra o veneno dele. Usar a corrida da lança aqui já agiliza bastante a nossa vida. Sim, bora. Eita. Aquela área venenosa do mapa, né? Ela fica mais ou menos por aqui, ó. Olha só o bicho aí. Deixa eu pegar aqui um buffzinho logo, né? Ó, me ignorou totalmente, mano. Vem cá, mano. Opa. Vou pegar um buffzinho. Cadê o outro? Um, dois. Eita. Tem um bloqueio no grito dele, você viu? Que louco. Cara, eu amo lança. Simplesmente. Opa, não será? Opa, não será? Opa, não será? Os movimentos dele estão um pouco mais previsíveis. Porque o Tobi Kadashi normal ou a intuição não é? Aí, ó. Como a gente tá com o amulete veneno, nós não estamos sendo envenenados. Esse é o maior problema que esse bicho causa. Ai, mano. Puta mãe, velho. Eu acho que no primeiro jogo quase não tinha. Aliás, tinha, né? Mas era pouco isso. Pouco isso. Esse bicho que dava veneno? Deixa eu lembrar. Não dá pra lembrar aqui. Mas era pouco. Os bichos mais fortes assim não lembram muito de... usar dano e veneno, não. Eita, delícia, mano. Pegando o corpo dele todinho. Agora, agora... Aí, ó. A gente vira, né? Opa! Tomar cuidado aqui. Jogou veneno. Ai! Deixa eu sair daqui. Nossa senhora. O dano desses bichos da Master Rank dá bastante dano, gente. Tem que tomar cuidado. Colocar uma... Ele ainda dá um dano elétrico também, ó. Vocês viram? Vocês viram? Eu fico muito bom. Ai, filho da mãe, velho. Ah. Eu fico muito bom. É, eu fico muito bom. Cadê? 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 Poxa, alguém apareceu? Fulburão já nasce. Sai daqui que ninguém te amou. Eita porra, velho. Pegou o bichão pra fé. Valeu. Pela força aí, espero que tenha tirado algum dano. Muito boa essa build de lança. Dá um dano legal. Volta aqui, você tá indo aonde? Maior problema que esse bicho pode causar é o envenenamento. Ele é rápido. Ai. Se você for ficar se curando. O envenenamento... É o tempo que ele vai ter pra te bater, né? Vale a pena se proteger quando o envenenamento... O que é isso? A minha build está segurando bem. Opa! Vamos abusar não, né? Não vou dar sorte não. Olha, ainda tem um dano eléctrico, mínimo, mínimo, mas dá. Vamos jogar um lampejo nele, o antigo Toby acompanhava muito para o lampejo. Ainda me acertou. Ele está bem na cara dele. Bem na cara dele, velho. Cai, bicho. Não cai não. Bem na cara dele. Fica doidinho. Deixa eu voltar meu HP aqui para não dar chance para azar. A hora que pega também é direito. Olha, está vendo? Mais um aqui e volta quase full, né? Fechar de ponto. Cai, bicho. Cai, bicho. É possível, velho. Tanto de dano em sua cabeça. Está roubando. Vamos pegar isso aqui, ó. Ah, filho da mãe. Vou tentar subir nele. Aqui, bate na parede. E aí, garoto. E aí, batendo. E aí, volta aqui. Cai. Correu. Vamos atrás Volta Vamos tentar pegar de novo Estamina zoada Estamina zoada Vai, vai, vai Cai Não, não cai Tentar de novo Cai Não é sempre que dá não Olha o dano elétrico que ele me deu Agora eu saio daqui Nossa, velho Fez sorte agora, velho Se brincar, ele deve até me matar A gente pode tentar usar o novo movimento, né? Ai Cuidado Esse tanto de HP aí é o suficiente para morrer Em Iceborne basicamente são dois golpes A gente matou, né? Volta aqui, vem Vamos, vamos, vamos Tentar montar nele Cadê que vai? Estamina zoada Um pedaço Você ainda está em um pedaço? Vamos ver Vamos voltar Onde que nós estamos divididos Mais uma Designada Finalizada Temos alguma coisa aqui de bom Nem vai dar tempo, né? Bom, galera, é isso Então, a gente fecha aqui o nosso vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o gameplay Esteja gostando da nossa série Ó, antes que eu termine Vai ter alguma coisa que de história Vamos ver Olha o seu passo Olha só aquilo Ah, aquela parte que a gente viu, né? Do navio da, acho que da primeira frota Não aparece na mídia nenhuma das nossas frotas É mais antigo que a própria comissão Achei você Mais uma Peça estranha Dá uma olhada nesse fragmento Nunca vi algo parecido Essa caligrafia Você viu isso? Muito antes da primeira frota ser despachada Havia um explorador procurando pelo novo mundo Tinha esperança Tinha esperança que nossos caminhos se cruzassem novamente Vamos ver Mostras com um comportamento perturbador Encontrei um fragmento Não sei como ele foi criado Preciso verificar Não sei como ele foi criado Não sei como ele foi criado Não sei como ele foi criado Preciso verificar Quero voltar no trabalho Asteris está chamando seus caçadores Temos que voltar imediatamente O que? era do meu avô então isso é antigo né esse fragmento dizendo que ele trouxe isso do novo mundo achei que eu tivesse mais perto descobrir a será que o avô dela era da primeira frota pode ser isso vamos chegar lá juntos você quer saber o que realmente aconteceu certo eu também não vamos deixar isso se escapar obrigado ou você vem comigo ou bota pra casa não pense demais não há tempo pra isso não se preocupe eu posso ficar no seu lugar e ajudar enquanto você estiver fora por hora deixe que eu seja sua assistente tudo bem a oferta da melhor assistente de astera seria doideira sua recusar obrigado a todos vocês vai mudar nossa assistente é isso isso não será em vão curte isso camarada Agora sim, então fechamos aí a missão, eles começaram a descobrir alguns vestígios, né, aquela pedra estranha lá, que vão investigar de onde veio, um pouquinho dos materiais do Toby, e assim a gente fecha o vídeo, beleza? Se você quiser continuar, se inscreve aí no canal, também assina o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri